o apartamento na shcs quadra 209 bloco a primeiro andar com três quartos sala e cozinha aqui estamos na sala a vista panorâmica da sala ainda estamos na sala a parede de grafiato corredor de acesso aos quartos porta de correr com acesso à cozinha e aqui uma vista da parte da janela corredor da área de entrada o teto agora vamos para a cozinha aqui é a cozinha aqui é a vista esse armário com porta preta é uma cristaleira nós vamos abrir aqui essa é a vista de uma cristaleira foi aproveitado o espaço no fundo é uma sapateira essa cozinha são uma mesa em granito para cinco pessoas até seis tranquilamente cozinha toda no porcelanato rodapé na altura da base toda em granito aqui é armários a área de serviço com tanque embutido na própria pedra a pia que vai no próprio granito armário com porta basculante aqui armário profundo em cima da geladeira um vassureiro para tábua de passar vassoura gavetões com guia telescópica gavetas normais forno embutido com gaveta embaixo armários aqui mais uma vez a área de serviço máquina de lavar secador nós vamos sair da cozinha vamos mostrar um quarto ali é a porta de correr da cozinha vou fechar ela para a gente ver fechou agora vamos abrir abre a porta da cozinha 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 forno fogão encaixado da Brastemp corfa eletrostática cozinha cozinha Boa à noite Boa Que é um quarto Aquilo foi revertido anteriormente com a sala de TV Depois retornou a quarto Foi colocado nessas portas de correr Só um quarto Aqui o quarto fechado com as portas de correr Agora vamos para o outro quarto Esse é o segundo quarto Ele já está com o armário embutido Armário Aqui a cama, o quarto Esse é o armário de embutido com o maleiro Com o aproveitamento de maleiro sobre a porta E aqui no corredor nós temos um espelho Um espelho que é a sapateira Então é uma sapateira, um aproveitamento A pessoa tem o espelho E tem a sapateira Que fica no fundo da cristaleira Esse aqui é o terceiro quarto É um quarto casal também com armários Esse aqui é os acessórios E aqui também é um maleiro Com o aproveitamento Sob a porta Valeu com três portas Vou armar com três portas